Ladrões levam choque, é, se ouviu certinho. Já tá o Saldanha aqui comigo, meu amigo lá da GCM, a equipe também, Luciano, o Arley. Por quê? O ladrão levou um choque, os ladrões, inclusive, ao tentar furtar fiação elétrica. Quase não tá acontecendo isso, né? A dupla acabou presa. Janilson Saldanha, meu amigo da GCM. Rapaz, que negócio é esse? Que história é essa? Como é que esse povo tomou choque? Boa tarde. Boa tarde. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, ela recebeu comunicado no telefone da base operacional da 5ª unidade. Então, diante dos fatos, a equipe se deslocou até o local e realmente conferiu que o pessoal estava lá praticando o furto. Mas o interessante é que a ocorrência, ela teve uma outra pegada. Porque após tudo acontecer, sendo encaminhados para a unidade de saúde, foi necessário que ele fosse acompanhado também ao hospital de queimaduras. Para dar o pronto atendimento. E no final, ele ainda agradeceu. Porque caso isso não tivesse acontecido, ele poderia ter maiores danos no braço. Tá bom. É ladrão, é ladrão. Mas é ladrão com educação, né? Agradeceu o atendimento que fez a diferença para ele. Mas está acontecendo demais, né, Saldanha? Essa questão de furto, de fios. Então, o que a gente observa é que pelo alto valor do cobre, várias pessoas aí estão se arriscando nessa nova empreitada, que é o furto. Só que todas as forças de segurança estão aí o tempo inteiro para poder inibir que isso aconteça. Porque os fios, como são muito caros, eles são revendidos principalmente nos desmanches e naqueles locais que fazem ali a reciclagem. Pois é. E essa situação está complicada, sabe onde? Região de Campinas. Deixa eu dar o alô para vocês aqui. O que está acontecendo disso lá na região de Campinas, aquela turma que fica ali na Praça Joaquim Lúcio, aquela turma que a gente sabe que está montando até barraca lá. Quando eu estive em São Paulo, quando eu bati o olho na Cracolândia, eu falei assim, ó, Joaquim Lúcio está virando isso aí. Está virando isso aí. Tem que tomar cuidado. Tem que ser feito alguma coisa agora. Obrigado, viu, Saldanha? E parabéns pela ação e também pela ajuda, né? Porque roubando ou não roubando é ser humano. Tem que ser atendido. Parabéns pelo trabalho até humanizado, né, e de auxiliar na segurança que vocês estão fazendo. Obrigado, viu, meu amigo? De nada. A Guarda Civil Metropolitana está aí para atender a toda a população. Manda um abraço para o pessoal da GCM, também para o pessoal da Romu, que são grandes amigos aí que nós temos. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu?